Tô pequeno, chama na praça, bora beijão, bora cabeça pra luz Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos, é dia de jogo, aposto em todo meu dinheiro Tô aqui tomando um ar na mesa de prático, e o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador, só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposta Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposta Junta pra lá e vamos se torna Por ela eu virei um apostador, só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposta Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposta Ô rosa, ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar necessidade de apostas Junta pra lá e vamos sim